...do primeiro batalhão da Polícia Militar. Viemos aqui hoje, nesse 11 de dezembro de 2015, primeiro porque tem a formatura de alunos do CPM que aconteceu dentro dessa unidade. Além disso, viemos com o propósito de entregar um convite para a inauguração da ASPA, em Feira de Santana, ao comandante dessa unidade, o Coronel Geraldo. Porém, não pode entrar. Soldado de Odafá, em nome da ASPA, uma associação representativa de policiais, mas é barrada. Todo mundo passa nessa porcaria. Vai ter acesso. E o problema é que se a gente entrar, o Coronel vem apertar o comandante da guarda, vem criar uma série de ameaças e retaliação para todo o efetivo presente. Podem entrar escutado assim? Será que existe motivos para esse joguinho de esconde-esconde por parte do Coronel Geraldo no 1º Batalhão? Será que tem coisa errada lá dentro? Será que existe tortura, tratamento aviltante, degradante, desrespeito a preceitos constitucionais e humanitários? Na sala de meios, não falta insalubridade. No almoxarifado também. O policial trabalha dentro da química, com pólvora, explosivos, gás lacrimogêneo, óleo e todo tipo de insalubridade no cubículo apertado. Além disso, no dia 18 de agosto de 2015, nós fizemos um flagrante. Um aluno com o punho todo ferido, dada as vezes que tinha que exercitar por castigos físicos. Assista! O aluno pagando no pátio do 1º Batalhão desse jeito. De punho encerrado, né? Dá para ver ali. Que punho encerrado está errado.